Crianças, boa tarde! Hoje, quarta-feira. A semana tá passando rápido, não é? Vamos iniciar nossa aula sempre pela nossa oração. Vamos lá? Boa tarde, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e já vamos estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Hoje a prof trouxe algo pra gente relaxar. Pra prof, é uma terapia. Espero que vocês gostem. Antes disso, vamos conversar sobre uma outra coisa. Vocês têm usado máscara? Tem passado álcool em gel na mão? Lavado bem as mãos? Pois é! O dia do nosso retorno de aula está voltando. E precisamos, nós vamos ter que usar máscaras. A prof, com os coleguinhas, nós não vamos poder se abraçar, ficar pegando na mão. Então, a gente vai ter uma série de cuidados quando a gente voltar pra escola. Então, vamos aprendendo a usar máscara. Vai precisar, não é? Só na hora do lanche que a gente vai tirar pra poder comer, não é? Então, vamos cuidar. Vamos treinando pra máscara. Vamos ir treinando sempre. Deixar as mãos bem limpinhas. Porque a gente tem um inimigo invisível. Então, a gente... A melhor forma de combater ele é dessa forma. Se cuidando. Bom? Então, hoje a prof vai trazer pra vocês um desenho. E existe um artista aqui do nosso país, Romero Brito, em que ele faz desenhos assim e pinta muito colorido, de uma cor bem intensa, muito... bem forte as cores. Então, o que a gente faz? A gente vai pintar esta borboleta de forma bem colorida. Que esse artista, o grande... o grande... a grande marca dele é que ele faz o... Pinta os desenhos de forma bem intensa. Então, vocês vão pintar. Hoje a prof vai deixar somente esta borboleta pra vocês pintarem. Pra vocês realmente ir relaxando, pra fazer esse treinamento que eu falei, da máscara, da mão sempre limpinha, da gente não ficar pegando um amigo. Nesse momento, ainda não vão poder nos pegar. Tá bom? Mas, a gente espera que isso passe e a gente consiga. E a gente... a gente espera que a gente consiga chegar a esse... acabar com esse inimigo e voltar à vida ao normal. Então, nós vamos pintar de cor bem intensa. Agora, a prof vai deixar uma história pra vocês assistirem. O que eu quero que vocês observem nessa história? Como ela começou? Como ela terminou? Quem são os personagens? Alguém mais participou dessa história? Olha, o que que aconteceu nessa história? E como acabou? Então, observem todos esses detalhes. Porque a gente precisa acabar analisando. Porque daqui uns dias, daqui uns anos, vocês vão estar escrevendo textos. E como que a gente vai escrever texto? Hum? É toda uma história. Nada melhor. E depois vocês... Depois de assistirem essa história, comecem a perceber como vocês contariam essa história. A gente tem que começar a pensar como eu contaria essa história. Será que eu contaria do mesmo jeito em que eu assisti? A gente começa... A prof quer que vocês comecem a analisar como acontece uma história. Que foi escrita por alguém, que foi produzida por alguém. Mas que um dia também pode ser produzida por vocês, escrita por vocês. Tá bom? Então, um beijo. Fique com Deus que amanhã a prof volta.